Vai, eu tenho algum Óbvio, porque eu vou te falar Várias vezes eu cheguei em casa e falei Cara, por que o Bento falou isso aqui? Eu tenho um problema às vezes de compartilhar demais Quando eu me sinto que eu estou Num ambiente mais ou menos seguro E que é engraçado Às vezes quando eu compartilho um negócio Que eu não devia ter compartilhado É só porque eu acho que é engraçado, é curioso Tipo assim, é estranho E vale a pena, sei lá Ser falado Porque tem essa característica meio Esquisita, não é porque Sei lá, tem masoquismo interno Alguma coisa, mas às vezes eu não devia Mas eu acho que a gente está A vida Está muito falso tudo mesmo, né cara Tipo assim, tudo que a gente faz E posta, assim, não tem nada a ver Com o que está acontecendo, né Eu paro a pensar isso Com a sua vida? É, porque não tem nada a ver mesmo Não era para ser isso, né Mas as pessoas, a coisa foi sendo transformada Era como se fosse uma coisa que Olha, estou em um lugar fora da média Oi, estou aqui, galera Olha que legal Compartilhar uma fração da minha vida Às vezes para vocês Porque deu vontade Não esse compromisso, né Que você tem Narcisista e doente De ficar Postando o tempo inteiro O que você está fazendo, entendeu? Eu meio que parei um pouquinho disso É, não Estava mostrando algumas fotos hoje Para a Jess, para a Vitória Eu falei, caralho Tirei uma pouca foto lá, né E é o que você deveria fazer, né Quando você está viajando É, porque você estava Vivendo mais ou menos o momento E não estava tão preocupado em É porque as pessoas estão muito sempre Preocupadas em ter números Em aumentar os números E se eu tiver mais número Eu vou conseguir mais coisa E se eu tiver mais número aqui Se eu postar mais O meu número vai aumentar E se eu postar mais Eu vou enganar o algoritmo Eu vou manipular não sei o que lá É uma doença Constante com essa coisa, entendeu? Eu tenho um jeito de dribar o algoritmo Agora Algoritmo Agora eu vou postar menos Agora eu vou postar mais a minha cara Agora eu vou postar só não sei o que lá Tem que fazer vídeo Aí começam todos os humoristas Postar vídeo Porque isso é o que o algoritmo quer Aí as pessoas vivendo uma vida Totalmente zombificada Em prol De uma rede De uma coisa que não existe Um aplicativo Um número Que na verdade não é muito real A não ser que você O que me irrita agora É que todo mundo Tem Às vezes eu vejo assim Fulano Comentou teu post Naquele feed Do Instagram E aí tem um selo azul Aí eu vou ver a pessoa É um Dono de uma loja de carro É alguém que não Pra que aquele cara quer aquele selo Pra que ele acha que aquilo Como é que aquilo muda a vida dele Ele paga 60 reais E ele é um pedreiro Sei lá o que Uma pessoa que não Tem nem nada a ver com Não precisa daquilo Que doença é essa Então todo mundo Quer ter uma audiência A troco de nada É Todo mundo acha que a vida deles É digna de Ser instagramável O tempo inteiro Se eu pudesse fazer As coisas que eu amo fazer Sem audiência Eu faria É Imagino Porque você Sabe assim Se eu pudesse só Geralmente eu me lembro Quando no passado Quando a gente fazia uma coisa Porque A gente falava Pô Eu queria A gente faz isso legal Faria isso melhor Do que você está fazendo A gente acha Poderia fazer isso E seria legal a gente ver isso Sendo feito do jeito Que a gente gostaria de ver Vamos fazer isso Eu me lembro Quando eu quis fazer o furo Ou sei lá o que Era porque eu falava Cara Não tem isso na TV Seria maneiro Se tivesse Não era porque eu queria Ter um milhão De Seguidores Num Num lugar Que não Não é o meu trabalho Não é nada Entendeu Tipo É É só pra parecer Que eu Sei lá Eu não consigo Eu não consigo entender direito Eu sei quando você É um astro de Hollywood Eu até entendo Um rapper famoso Se postar mais coisas Mas Quando é todo mundo Do mundo O José da padaria Fazendo pão Ninguém quer ver isso Caralho Não é Não vale nada É isso Porra É tipo É o cara É Faz pino Todo mundo acha Que é digno De mostrar Tudo o que está fazendo O tempo inteiro E porque aquilo Vai conseguir Não sei o que Para ele Porque não vai conseguir nada Porque É isso que Essa construção Dá a impressão Que basta você Postar 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 Eu vou conseguir Não preciso ter nada Basta eu postar 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 Eu já vou conseguir Basta ficar em casa Postando Jogando E nunca saindo Da zona de conforto Seja ela qual for Botando a cara a tapa Levando um não Levando uma rejeição Sempre querendo ficar Em um ambiente seguro E a partir da mediocridade Dentro desse ambiente Você transformar Essa mediocridade Em uma fonte de renda Você nem quer ser um melhor Você só quer estar No nível medíocre Daquele lugar Para você conseguir transitar Na mediocridade Daquele ambiente Você não quer Aí você quer atingir Um milhão Ou três milhões Num lugar Para daí Você começar a produzir Alguma coisa Baseada numa vontade Maluca Que alguém tem Ou algum idiota Que viu que você tem Três milhões E acha que isso Automaticamente Se transfere Para 50 bilhões De pontos de audiência Numa emissora de TV Ou um programa de sucesso Automaticamente Quando já foi provado Mais de um bilhão de vezes Que nunca quase É assim que funciona Qual desses Caras de internet Tem um programa Na TV De sucesso Ninguém Porque não tem a ver Não é assim Que funciona Essa transição Não é mesmo Então por que Ninguém foca Eu vou ter excelência Em Sei lá Falar Sei lá Eu vou falar muito bem Eu vou entrevistar muito bem As pessoas Eu vou fazer isso Muito bem E aí Isso vai ser legal E eu vou poder viver disso Sem ter um trabalho escroto Que eu preciso receber Uma ordem de alguém E aí vai ser legal Posso viajar Posso fazer o que eu gosto Não Preciso ser famoso A qualquer custo Famoso É Preciso ser famoso Pra quê? É Virou só celebridade Por celebridade O Big Brother é isso Tá ligado? É Um monte de gente Que não faz porra nenhuma Ou se faz É um monte Agora mudou um pouco Assim Ou se faz É uma coisa Que geralmente Não entrega nada De volta Pra um público Ah eu sou um empresário E ganho um monte De dinheiro Foda-se Tá ligado? Foda-se Tá ligado? O que você está entregando Pro público Você está ali Num holofote Tá ligado? É verdade Tem bastante disso Mesmo E tipo assim É tudo Assim a galera Admira mais a celebridade Pelo número dela Pelo que ela faz Isso é muito maluco Você não está recebendo Nada de volta Você está olhando o número E você fala Caramba Eu queria não fazer nada Ou ser eu mesmo E ganhar esses números É isso É isso É essa síndrome Do ser eu mesmo É Essa síndrome Do ser eu mesmo Tá infectando tudo Quanto é lugar O eu mesmo Ninguém quer Você mesmo Ninguém quer Ninguém quer você mesmo Porque as pessoas São chatas Elas estão em casa Nando ataque de pelanca Elas estão de mal humor Ninguém quer você mesmo As pessoas querem Uma construção Do que você acha Que é você mesmo E você quer vender Para as pessoas Como o que você acha Que é você mesmo Que não é Mas é uma Uma total insanidade Entendeu Tipo assim E você mesmo É uma praga Tipo Eu preciso me ver Nessa obra De ficção Por que você precisa se ver Por que todo mundo Tem que se ver Em todos os filmes Em todos os seriados Por que todo mundo Tem que estar ali Qual é a lógica disso Eu lia o Capitão América O Homem-Aranha O Thor Eu fingia que eu era o Thor Eu nunca na minha cabeça Eu achei Que eu era o Thor Ou queria que o Thor Fosse mais igual a mim Acorda cara Sim É tudo tem que ser um espelho Para eu Eu me vejo Eu preciso ver Todo mundo precisa se ver Todo mundo precisa se ver Em todo lugar Que tal ver Alguma coisa Que não tem nada a ver com você Só porque é legal Uma expressão de outra pessoa Exato Exatamente Exatamente Uau Nossa Eu estava assistindo um corte aqui Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse Se inscreve aí No nosso canal de cortes Porque senão Me disseram aqui Que vão sequestrar o Bento Ribeiro Espera aí Eu?